Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado. Se você está estudando para concurso, se você quer rever os seus conhecimentos, está se preparando para alguma prova, seja muito bem-vindo, vamos analisar e estudar simulados com conhecimentos pedagógicos de várias bancas de concursos realizados para professor, diretor, supervisor, enfim, várias questões, são 10 questões sobre conhecimentos pedagógicos. Se você está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e aqui, logo abaixo, nas descrições do vídeo, eu estou deixando vários links com vários vídeos e uma playlist recheada de simulados em que eu apresento e discuto item por item da questão para ajudar nos seus estudos. Agora, claro, se você está se preparando para concurso, muitas vezes a gente precisa se aprofundar um pouco mais e aí, só com os vídeos aqui do YouTube, não dá para a gente realmente se preparar como a gente quer. Por isso, eu estou deixando aqui também vários links para cursos específicos, para concursos ou para temas. Por exemplo, se você tem problema com redação e precisa estudar mais redação, tem aqui um curso específico ou área de língua portuguesa ou área de matemática ou só a área de conhecimentos pedagógicos. Navegue aqui, role aqui nas descrições do vídeo para você ver vários materiais que eu tenho disponível para te ajudar. Além de, é claro, este vídeo aqui embaixo em que eu falo especificamente sobre métodos e técnicas de estudo para o seu concurso. Bom, então vamos começar logo as nossas 10 questões. Ah, é claro, se este vídeo lhe ajudar, não se esqueça de deixar o seu like. Isso é extremamente importante para me ajudar a continuar produzindo mais materiais para a sua aprovação. Bom, e a primeira questão que nós vamos ter aqui, professor de Educação Infantil de Palmeira dos Índios, Alagoas, 2019, da DMTEC. O currículo na educação infantil compreende um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico dos grupos economicamente mais favorecidos, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 5 a 12 anos de idade. Muito bem. Próxima afirmativa. As práticas pedagógicas da educação infantil devem privilegiar experiências que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. A avaliação na educação infantil deve evitar produzir qualquer documentação que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Assinale a alternativa correta. Essa questão é fácil, né? Então nós identificamos o seguinte. O currículo na educação infantil, ele compreende um conjunto de práticas, ok, aonde que está errado aqui, ó? Dos grupos economicamente mais favorecidos, então a educação, o currículo da educação infantil é somente para esses grupos mais favorecidos? Não. Então isso daqui está errado. As práticas pedagógicas da educação infantil devem privilegiar experiências que incentivem a curiosidade, ok, exploração, ok, encantamento, ok, questionamento, ok. Indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza. Ok. Essa afirmação está correta. A avaliação na educação infantil deve evitar produzir qualquer tipo de documentação que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição. Imagina, se a gente pegar a LDB, se a gente pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, o que fala sobre educação, a família tem a obrigação de participar da vida escolar e a escola deve ser democrática. Então, essa afirmação está errada. Nenhuma afirmativa está correta? Não. Nós temos uma afirmativa correta. Apenas uma afirmativa está correta? Sim. Duas estão corretas? Não. Todas estão corretas? Não. Então está aqui, ó. Apenas uma afirmativa está correta. Fácil essa, né? A segunda questão, o mesmo concurso, espera-se a partir da avaliação que o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo ou dificultando as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Então, fortalecer ou modificar a situação de modo a efetivar o projeto político-pedagógico de cada instituição. É, parece ser ok. Vamos deixar aqui de lado. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ok. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 2 a 9 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial. Esses estabelecimentos são regulados e supervisionados por órgão competente de sistema de ensino, embora não seja submetido ao controle social. Isso daqui está errado, né, gente? A educação infantil é oferecida em creche, aqui está correto, a primeira etapa da educação básica é oferecida em creche e pré-escola, está correto, as quais se caracterizam como espaço institucional doméstico. Não, não é um espaço institucional doméstico, né? Outra coisa errada aqui, ó, crianças de 2 a 9 anos, não, não tem isso, tá? Então esquece essa 2 aqui. A verificação do rendimento escolar deve observar, entre outros critérios previstos na LDB, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de alunos com elevado rendimento escolar a serem disciplinados por lei municipal. Não, tá confuso isso. A verificação do rendimento escolar deve observar, entre outros critérios previstos na LDB, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, ok, de preferência paralelo ao período letivo, na realidade ele não é paralelo, ele é concomitante, ele é contínuo, né? Para os casos de aluno com elevado rendimento escolar, então se o meu aluno tem elevado rendimento escolar, ele não precisa de estudos de recuperação, né? Então essa daqui também está incorreta. Marque a correta, essa não. Apenas duas estão corretas, essa não. Todas estão corretas, essa não. Apenas uma está correta, ok. Essa alternativa aqui. Terceira questão. No pé da letra, não é bem assim que está escrito, mas vamos deixar essa de lado, né? A gente volta para analisar essa. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão assegurar a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes. Está correto. No caso aqui é o conselho tutelar, né? Terceira afirmação. Nós vamos encontrar lá no artigo 24 da LDB, uma afirmação muito semelhante a essa, só que aonde está errado o não, tá? O regimento escolar, ele pode admitir formas de progressão parcial, ele pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência no currículo, tá? Então, desde que preservada a sequência no currículo e observada as normas do respectivo sistema de ensino. Então, essa daqui está errada, tá? Você consulta lá o artigo 24 da LDB. Então, essa daqui está correta e a primeira, e a primeira questão, a primeira afirmação, nós vamos achar lá no artigo 27 da LDB, tá? Inciso 1º, em que ele está falando sobre os currículos, né? Os conteúdos curriculares da educação básica. Então, a difusão de valores, cadê? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, né? Então, conforme disposto no artigo LDB, artigo 27. Então, essa está correta. Então, nenhuma afirmativa está correta? Não. Apenas uma afirmativa está correta? Não. Duas afirmativas estão corretas? Sim. Todas estão corretas? Não. Então, está aqui. C. Muito bem. Vamos lá. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo impedir a criança de ter acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Imagina, isso daqui é um absurdo, né? Não tem nem como ele deve impedir, muito pelo contrário. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem impossibilitar a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos, instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Muito pelo contrário. Deve impossibilitar? Não. Muito cuidado com essas palavras, tá? Nessas palavras aqui você pode errar uma questão e perder uma questão por causa da palavra. As práticas pedagógicas da educação infantil devem garantir experiências que promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Sim, então está falando sobre as práticas pedagógicas na educação infantil. Essa daqui está correta. Então, nenhuma afirmativa está correta? Não, nós temos uma correta. Apenas uma afirmativa está correta? Sim. Duas estão corretas? Não. Todas estão corretas? Não. Então, aqui. Apenas uma afirmativa está correta. Tranquilo, né? Fácil essa. Os conteúdos curriculares da educação básica, de acordo com a LDB, devem contemplar, entre outras diretrizes, a orientação da educação escolar para o mercado de trabalho. A avaliação, sim, né? A formação para o mercado também. Então, está correto. A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar a aprendizagem das crianças. Ok? Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem, as atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo das crianças. A forma como o professor respondeu às manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material oferecido, o espaço e tempo garantidos para a realização das atividades. Longa, né? Longa essa afirmação. Mas ela está falando sobre a avaliação. A avaliação como um sistema. A avaliação como um sistema que deve ser ampla, que deve permitir não só avaliar as questões conceituais dos alunos, mas também as procedimentais e atitudinais. E não só o professor, não só o aluno, mas também o professor, o material, o espaço, o tempo. Então a avaliação de uma forma sistemática e organizada metodologicamente, como coloca aí, por exemplo, Luquezzi, a Jussara Hoffman, né? O que mais? Libânio, enfim, vários autores que tratam sobre a avaliação. A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica. Então está correto. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem assegurar a indivisibilidade das dimensões expressiva, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. A indivisibilidade é aquilo que não é divisível, não é separado. Então, sim, essa afirmação também está correta. Ele quer que a gente marque a alternativa correta. Nenhuma está correta? Não, as três estão corretas. Apenas uma está correta? Apenas duas estão corretas? Todas estão corretas. Está aqui a alternativa D de dado. As práticas pedagógicas da educação infantil devem estimular experiências que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Sim, é uma afirmação correta. A proposta pedagógica é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. Ok, deve ser elaborado no processo coletivo, ok, com a participação da direção dos professores da comunidade escolar. Ok, é um instrumento democrático, né? Proposta pedagógica. Ela obedece as leis, mas é um plano que vai orientar as ações da instituição. Maravilha, está correto. As práticas pedagógicas da educação infantil devem possibilitar às crianças vivenciar experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, ok, até aqui, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. Sim, está correto. Então, ele quer que a gente marque a alternativa correta. Nenhuma está correta? Não. Apenas duas está correta? Não. Apenas uma está correta? Não. Todas estão corretas. Aqui, a alternativa D. Maravilha, está fácil essa, né? Entre os critérios a serem observados no momento da seleção dos conteúdos. Então, vamos lá. Quando o professor vai selecionar os conteúdos que ele vai trabalhar, ele está construindo o seu planejamento. Então, o seu planejamento, ele precisa seguir as leis, precisa seguir o projeto político-pedagógico. Nós temos aí a BNCC, nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. Então, quando eu vou construir o meu planejamento, eu preciso pensar nos conteúdos, qual critério? O conteúdo da neutralidade, ou seja, ser neutro, como algumas discussões apontam ideologicamente nesse sentido, da relevância social, ou seja, aquilo que é útil para a sociedade, relevância social, o que é útil para a sociedade. Da imutabilidade, ou seja, aquilo que não muda, aquilo que é estético, estético não, estático, né? Aquilo que não muda, aquilo que é estático. A descontinuidade dos conteúdos, como assim a descontinuidade dos conteúdos? Vou dar um exemplo. Eu trabalho um conceito, um tema de um capítulo que fala sobre, sei lá, a água, o ciclo da água. Aí o segundo capítulo eu vou falar sobre cultura. Então aspectos culturais da população brasileira. Então não tem uma continuidade aqui no conteúdo. Então, por exemplo, ciclo da água, impactos da água sobre meio ambiente, a questão das chuvas, deslizamento. Então eu vou dando uma linearidade, eu vou dando uma continuidade no conteúdo, até eu chegar no próximo eixo, que pode muito bem ser a cultura. Mas não essa mudança drástica aqui de conteúdo. Isso seria a descontinuidade. E a necessidade primária, aquilo que vem primeiro, aquilo que é mais urgente. Então os conteúdos escolares, isso nós vamos achar, inclusive na própria legislação, eles devem possuir uma relevância social, porque é a partir dessa apropriação de conhecimentos, atitudes, valores. Então, mas aqui está falando especificamente dos conteúdos. Os conteúdos devem possuir relevância social. Conteúdos que sejam úteis para o desenvolvimento da sociedade. Está gostando do vídeo, das dicas, das observações, das orientações? Não se esqueça de deixar o seu like. Isso é extremamente importante para o canal e para eu saber se eu estou lhe ajudando ou não. Olha só, professor de educação especial, Prefeitura de Guaraí, no Rio Grande do Sul, de 2019, da Fundatec. Mas Concelos enfatiza que o projeto político-pedagógico possui os seguintes objetivos. Mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum. Contribuir com a autonomia da escola. Possibilitar a delegação de responsabilidades. Inviabilizar a gestão democrática na escola. Bom, então vamos lá. Quais estão corretos? Apenas um e três? Bom, e aí segue-se quais são. O que a gente precisa analisar? Precisamos analisar aqui o seguinte. Mobilizar o projeto político-pedagógico. Ele mobiliza as pessoas em torno de um objetivo comum? Sim, professores, pais, direção, comunidade, em torno de um objetivo comum, que é a educação de qualidade. Maravilha, a primeira está correta. Contribuir com a autonomia da escola? Sim, porque são os agentes escolares, esses que eu citei, pais, professores, comunidade, direção, São os agentes escolares que vão construir este documento e que contribui, portanto, para a autonomia da escola. Possibilitar a delegação de responsabilidades? Sim, porque é neste documento que você vai dizer qual é a função do professor, qual é a função do coordenador, qual é a função do diretor, qual é a função do aluno. Você tem a parte lá de direitos e deveres dentro desse projeto político-pedagógico, então ele também está correto. Inviabilizar, não tornar viável a gestão democrática da escola? Não, muito pelo contrário, é um instrumento de gestão democrática da escola. Então, um, dois e três estão corretos, aqui não, aqui não, um, dois e três, aqui. E, alternativa C, maravilha? Jonathan Bergman afirma que é necessário uma abordagem para a aprendizagem invertida. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Jonathan Bergman e Aaron Sanz têm um livro que se chama Sala de Aula Invertida, que inclusive nas descrições do vídeo você também encontra esse livro para poder adquirir até com desconto, caso você queira, é uma leitura sensacional, uma leitura fantástica. Tem vários livros que você pode adquirir vendo nas descrições do vídeo, pode ajudar muito nos seus estudos. E ele vai falar sobre a sala de aula invertida, ou seja, quando nós invertemos o conteúdo. É muito interessante estudar sobre a sala de aula invertida, porque o aluno se apropria desse conhecimento antes de entrar na sala de aula. E aí, na sala de aula, nós podemos ampliar o debate, ampliar o conhecimento em torno daquilo que está sendo estudado. Então, nós podemos, muito bem, trabalhar com um vídeo, um texto, enfim, organizar as nossas aprendizagens de forma com que ela seja sistêmica, com base que nós possamos obedecer métodos, técnicas e passo a passo, o que o aluno vai fazer antes de entrar na sala de aula. Então, se eu pensar aqui, eu tenho o passo 1, que meu aluno deve fazer antes da aula. O passo 2, então assistir um vídeo. Passo 2, ler o texto. Passo 3, anotar quais são as suas principais dúvidas, concepções, ideias sobre o assunto. Então, isso daqui eu vou fazer antes da aula. Aqui, eu vou ter a aula em si. O encontro na sala de aula, em que eu vou desenvolver as atividades, os debates, a pesquisa, enfim, eu vou fazer as minhas estratégias. E aí, depois eu tenho o pós-aula, o encerramento dessa aula, que pode ser, sei lá, produção textual coletiva, produção textual individual, produção de vídeo, enfim. Mas isso obedece um sistema, um passo a passo, um método. Por isso que ela é sistêmica. Vale muito a pena a leitura deste livro. Para Rui Fava, o docente da era 3.0, a educação 3.0 de Rui Fava, também é um livro que a gente encontra aqui nas descrições do vídeo. Vale muito a pena a leitura. Então, o docente da era 3.0, o que é essa educação 3.0? Basicamente, ela prepara o aluno para lidar com a quantidade de informações que nós temos, essa quantidade de informações que nós temos no século XXI, administrar problemas. Então, ele fala muito sobre essa questão de administrar informações, administrar problemas, problemas da sociedade, problemas complexos, problemas do nosso cotidiano. E desenvolver habilidades, inclusive, que são exigidas pelo mercado de trabalho. Então, tudo isso ele vai discorrer a respeito do livro dele e falar sobre essa educação 3.0. Bom, e o docente, o professor que deve articular diferentes interesses, que deve fazer uso de tecnologia, que deve envolver os alunos numa busca constante por conhecimentos, que contextualiza a aprendizagem, que percebe o conhecimento como dialógico, dinâmico, enfim. Então, o que o professor deve nesse sentido? Ele deve promover o desafio? Ele deve gerar a necessidade? Ele deve ser um líder carismático? Ou ele deve ser extrovertido e bem-humorado? Bom, então, se a gente for buscar isso daqui, é uma compilação do livro dele, né? Uma questão bem genérica aí a respeito do livro dele, que vale muito a pena a leitura. Então, vamos lá. O professor, ele deve promover o desafio? Sim, ele deve promover o desafio. Olha só, só com isso que eu rabisquei aqui, já dá pra gente tirar algumas ideias. Ele deve gerar a necessidade? Sim, ele deve gerar necessidade do fazer, do saber do porquê fazer, da crítica, da análise, enfim. Ele deve ser um líder carismático? Não, ele não fala sobre ser um líder carismático no trabalho dele. Ele deve ser extrovertido e bem-humorado? Não, ele não fala sobre essa questão de ser extrovertido, bem-humorado. A gente não está falando de aula de cursinho, a gente está falando de uma educação 3.0, uma educação mais ampla, aquela que se dá na escola. Então, apenas 1 e 2 estão corretas. Está aqui, 1 e 2. Alternativa A. Facinho, tranquila, essa questão. Bom, eu espero que essas questões tenham lhe trazido conhecimentos, espero que você tenha acertado. Deixe aí nos comentários quantas questões você acertou, quais que você errou e principalmente, olha só, por que que você errou? O que te levou a assinalar aquela determinada alternativa que fez com que você errasse a questão? Esse é um exercício fundamental quando a gente estuda simulado para concursos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, isso é muito importante para eu saber se estou ajudando. E é claro, compartilhe com seus amigos. É a partir do seu compartilhamento, do seu like, dos seus comentários, que eu vejo a necessidade de produzir mais vídeos, mais conteúdos para ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.